Garrafamento de lei Um carro do Lula aqui Galera, devido tá em período eleitoral Vou fazer o data carro aqui pra vocês Começou lá um do Lula Aqui tem um do Bolsonaro Não vou levar em consideração a bandeira do Brasil, galera Que é do Brasil, mais um do Lula aqui Depois na edição eu confiro quantos Quantos foi de cada É que dá pra ir, filha Mas Cada um no seu tempo Mais um do Bolsonaro ali Aquele ali eu já conferi Não vou contar a bandeira do Brasil Tem que ser adesivo É, até agora Carro ali com a bandeira do Brasil Não conta Aqui atrás, ó Tem a bandeira do Brasil Mas na frente tem um adesivo do Bolsonaro Então mais um pro Bolsonaro E esse aqui Bolsonaro Ali atrás com uma bandeira do Brasil Mas Não conta Mais um Bolsonaro ali na Acostamento O cara passou ali com a bandeira do Lula Então mais um Lula De moto Aqui é o corredor pro céu Corredor pro céu Não dá pra mim, não Deixa eu pegar aqui Olha lá, galera Mais um aqui do Bolsonaro Data carro Data veículo aqui de Belém Tem um aqui com a bandeira do Lula Lula Bolsonaro Vai lá, galera Vai ser um vídeo muito animado não, mas Vai lá Que dia é hoje Acho que é 23 Segunda-feira Não, 24 do 10 24 do 10, galera Data veículo Ih, sinal fechou Sinal fechou O cara ali com uma bandeirinha Mas bandeirinha não conta Bandeirinha do Brasil Tem como saber quem o cara vai votar Através da bandeirinha do Brasil Carro aqui no acostamento Desivo do Bolsonaro Ali É, galera Acho que acabou Nosso data veículo fica por aqui O resultado vai aparecer aí na tela E... Tamo junto aí Resultado Data veículo Bolsonaro 8 Lula 4